Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Recebe o menino com mais carinho aí na moral. É isso, é isso. Seja muito bem-vindo. Bora que vamos. Reta final das eliminações. Bora que vamos então. Um, dois, três. Salve família, quem tá ligado dessa pode vir comigo. Eu tentei. E consegui. Antes de chegar aqui. Tentei. Antes de chegar aqui. Chegar aqui. Antes de chegar aqui. 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 Eu tentei e consegui antes de chegar aqui Tentei, consegui, antes de chegar aqui Tentei, consegui, antes de chegar aqui Chegar aqui Sempre dando o meu esforço para conseguir minha meta Nunca deixando isso pra trás Por esse motivo que eu tentei e consegui Antes de chegar aqui Tentei, consegui, antes de chegar aqui Tentei, consegui, antes de chegar aqui Chegar aqui Eu tentei e consegui, antes de chegar aqui Eu tentei e consegui, antes de chegar aqui Eu tentei e consegui, antes de chegar aqui Muito barulho para Bliss Parabéns, irmão Apresentou Tudo bom? Chegar aqui Eu tentei e consegui, antes de chegar aqui Eu tentei e consegui, antes de chegar aqui Eu tentei e consegui, antes de chegar aqui